Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo aqui no canal novamente Osmar Cola. E olha só, tem filtro novo no Instagram. Isso aí, chegou filtros novos. Talvez você não sabia que tem e por isso exatamente que eu estou fazendo esse vídeo para te mostrar quais são esses filtros e também você de repente começar a utilizar, tá? Antes de eu ir para o celular e mostrar para você, eu quero te fazer um convite bacana para que você se inscreva no canal e ative as notificações para você não perder nenhum dos vídeos. Aqui a gente fala sobre redes sociais, marketing digital, muitas coisas bacanas aqui, tá? Então não perca tempo, se inscreve aí, não te custa nada, é só clicar no botãozinho vermelho ali, tá? Clica aí, se inscreve e ative as notificações. Vou pegar meu celular agora aqui e vou começar a gravar essa tela aí, então, já para eu mostrar para vocês agora aqui os novos filtros. Tem dois, tem dois filtros bacanas aí para eu mostrar para vocês, tá? Deixa eu chegar um pouquinho para o lado, vou colocar na tela aqui do ladinho para vocês verem. Então, pessoal, muito bem, está aí, está gravando já a tela, o celular está aí do lado, vamos colocar aqui, ó, e eu já estou aqui, ó, e ó, já pede para eu mexer minha mão aqui, ó, está mostrando ali, ó, e olha aí, pessoal, olha só, nossa, olha aí, ó. E ó, conforme eu mexo minha mão, aí, olha aí, ó, então, esse efeito aqui, pessoal, é esse aí, ó, Distort, tá? Esse aqui é um dos filtros novos que chegou aí, que tem aí no Instagram, tá? Então, conforme você pode ver, você clica nele, ele vai dar essa mensagem para você, você provavelmente espera aparecer a mãozinha aqui, ó, e aí começa a passar a tua mão aqui, ó, e tu pode pegar aí, ó, olha aí, tu pode esticar, pode mexer como tu quer aí, pessoal, olha só. Bom, aí vai da criatividade de cada um aí, eu estou fazendo umas coisas aqui, é novo, então, estou ainda aprendendo a fuçar nesse filtro novo aqui, tá? Então, ele é esse aqui, é um dos novos, e tem um aqui para quem gosta, esse eu acho que é bem provável mais para balada ali, quando tu quer fazer alguma coisa diferente, que é esse aqui, ó, é o Part Light, então, aqui, ó, olha aí, então, você coloca perto de ti, aí, ó, e ele vai, né, ficar piscando aqui, ó, então, ele é bem bacaninha também, é um filtro bacana, então, deixei aqui para você dois filtros, o Part Light aqui para você começar a utilizar, e esse aqui, ó, o Distort, tá? Então, lembrando que ele manda mensagenzinha para ti aqui, tem umas outras opções aqui, pessoal, então, aqui você pode utilizar aí, ó, que é aqui do lado, você pode aqui, ó, usar aqui com mais imagens, tá? Você pode, então, vamos voltar aqui, abre aqui, tem o efeito Boomerang, você pode acrescentar outras coisas aqui para esse efeito ficar mais legal ainda, tá? Mão livre, a captura múltipla, o layout, o efeito Boomerang, e, pô, você pode também escrever, né, alguma coisa ali, tá? Bom, voltamos aqui, e olha só, pessoal, para mim, você deve estar se perguntando, ah, Osmar, mas para mim não apareceu esses efeitos aqui, não apareceu esse daqui e nem esse daqui, então, o que você vai fazer? Você vai rolar até lá no fundo, pessoal, vai rolando até aqui, ó, Procurar efeitos, e aí você vai clicar em cima, e aí aqui tem um monte de efeitos que você pode procurar, já fica outra dica se você quiser procurar novos efeitos para você, bem bacana aqui, filtros, né? Você coloca aqui, ó, ó, Distort, acho que é esse aqui o nome, e olha aí, tá aí, ó, pessoal, esse primeirinho ali, ó, Distort do Instagram, tá? Então, esse filtro aqui, que é o que a gente vai, que você, de repente, pode depois clicar em testar, ou simplesmente salve o efeito, ó, olha aí, ó, olha que bacana, olha tudo que ele pode proporcionar, olha só, demonstrativo aqui, tem o demonstrativo, né? Mas enfim, beleza, esses aí são os filtros novos que chegou aí no Instagram, vale a pena você conferir, então, confere se você quiser usar, e se gostou da dica já, deixa um like bem legal aqui no canal, tá? Isso ajuda bastante, parece que é algo simples para ti, só ir lá e clicar no like, mas para nós que fizemos vídeos é muito importante, então, dá uma força legal, deixe seu like aí, tá? Logo mais eu volto com mais informações, dicas e tudo mais sobre redes sociais e marketing digital. Ah, lá na descrição do vídeo tem outros vídeos bem bacana, confere tudo que tem lá, tá bom? Até mais então, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau!